Tá abrindo a outra parte, meu celular acabou a bateria e daí ele parou de filmar, por isso que separou os vídeos. Carreta é suspensão a ar, vou tentar mostrar. Essa aqui até não é, mas a frente é suspensão a ar. Vou mostrar. Apensão a ar. Se ajusta automaticamente. Aqui é o caminhão. Lado de fora do elevador. O caminhãozinho que eles têm. Aqui é toda uma unidade de beneficiamento. Isso aí, gente. Um abraço.